Música Salve salve torcida tricolorida neste domingo dia 5 de junho de 2022 o Touro do Sertão joga sua quarta partida fora de casa contra o Grapeona direto da cidade de Vitória da Conquista no estádio Romanto Júnior às 14 horas e 45 minutos para voltar à elite do Campeonato Baiano Avante Fluminense! Avante! Avante! Avante Fluminense! É hora! É hora! Queremos mais um gol! O EFA Cidra damos teu refrão e repetimos a alegria da vitória Luminense! Luminense!